Música Fala galera, começando o nosso resumo tático de hoje com a vitória da Costa Rica sobre o Japão Uma surpreendente vitória da Costa Rica porque o Japão que tinha vencido a Alemanha na estreia de virada por 2x1 Havia uma expectativa muito grande do Japão conseguir essa vitória por cima de uma Costa Rica que perdeu por 7x0 na estreia para a Espanha Mas o Japão decepcionou, fez uma atuação decepcionante e acabou perdendo para a Costa Rica Bom, o técnico japonês mudou muito o time para esse jogo, do jogo da Alemanha e da estreia para esse Foram 5 alterações, o trio de ataque inteiro foi modificado Hoje por exemplo ele veio com o Ueda, que é um centroavante com capacidade maior de fazer pivô e tal Imaginando que a Costa Rica ia se defender mais num bloco um pouco mais baixo, que foi exatamente o que aconteceu Tentando pegar ali um atacante para tentar fazer pivô, tentar fazer a parede para os homens que vinham de trás Mas a verdade é que o primeiro tempo foi o pior primeiro tempo, os piores 45 minutos dessa Copa do Mundo Foi um jogo onde absolutamente nada aconteceu A Costa Rica tentando sair nos contra-ataques num bloco mais baixo e o Japão tentando construir Mas nenhum dos dois conseguiu fazer nada, nem o Japão conseguiu construir, nem a Costa Rica conseguiu encaixar nenhum contra-ataque Então assim, foi realmente 45 minutos de muito baixa, de muito pouca qualidade No segundo tempo, o Hajime Moriasso, técnico do Japão, mais uma vez fez aquelas modificações mais ofensivas, mais corajosas Colocando mais atacantes no time O Asano, que entrou contra a Alemanha e fez o gol da virada, por exemplo, entrou nesse jogo também E entrou bem, entrou no lugar do Ueda, aquele centroavante mais fixo O Asano é um cara de muito mais movimentação Começou a atacar e incomodar muito mais a última linha da Costa Rica Conseguiu algumas vezes ali gerar espaços, movimentar, manipular a marcação dos zagueiros Abrir espaços dentro do sistema defensivo da Costa Rica O Mitoma também entrou muito bem pela ponta esquerda Conseguindo ali, muitas vezes, construir boas jogadas Partindo num contra um, indo pra cima Conseguindo o drible, levando pra ele de fundo, cruzando pra área Teve algumas jogadas de muito perigo pro Japão Mas apesar do Japão ter melhorado, ter criado algumas coisas no segundo tempo Quem acabou fazendo o gol foi a Costa Rica E aí tem alguns detalhes interessantes Porque a Costa Rica, nos dois jogos que fez até agora na Copa do Mundo Finalizou no total, somando os dois jogos, quatro vezes Foram zero finalizações contra a Espanha e essas quatro contra o Japão Dessas quatro, três finalizações foram de fora da área Na única em que finalizou de dentro da área, fez o gol, que foi o gol do Fulha E outro detalhe, essa foi a única finalização, a única dos quatro chutes da Costa Rica Que foi na direção do gol E a bola acabou entrando Acho até que foi uma certa falha ali Porque foi um gol do Fulha, que é lateral direito Ele pegou de canhota A bola foi devagar, muito lenta E o goleiro do Japão, na minha opinião, dá um olho e vacila Pula meio atrasado ali na bola A bola pegou uma curva bacana, mas acho que daria pro goleirão ter chegado De qualquer maneira, embola muito o grupo essa vitória Porque agora o Japão vai pra última rodada, tendo ali talvez que vencia a Espanha Enfim, foi um resultado bastante surpreendente essa vitória na Costa Rica Bom, indo agora pra vitória de Marrocos sobre a Bélgica por 2x0 Mais uma surpresa nessa Copa do Mundo Num bom jogo, principalmente da equipe de Marrocos Bom, começando aqui pela escalação da Bélgica Porque a Bélgica mudou pra esse jogo, né? A Bélgica abriu mão dos três aguires O Roberto Martins abriu mão de ter três defensores ali atrás E colocou uma formação com quatro jogadores ali atrás Quatro jogadores ali de defesa Dois aguires e dois laterais O Castanho como lateral esquerdo E o Munier como lateral direito Só que quando o time tinha bola Essa formação parecia muito com a formação da Bélgica Quando tem três aguires Porque ela virava um 3x2x5 Porque o Munier, a dinâmica dos laterais era diferente O Munier pelo lado direito subia bastante pro ataque Enquanto o Castanho ficava um pouquinho mais preso A saída de bola próximo do Bertogen e do Alderweireld Mas de qualquer maneira Foi um jogo em que a Bélgica teve muita dificuldade De criar jogadas mais uma vez Já tinha sido assim contra o Canadá Quando venceu por 2x1 Mas teve muita dificuldade de construir jogadas Muita dificuldade de bater a pressão alta Marcação forte e intensa do Canadá Hoje contra a Marrocos Não teve uma marcação alta muito intensa A Marrocos marcou num bloco mais recuado Mas ainda assim a Bélgica teve dificuldade Circulava muito a bola Mas não conseguia entrar As principais chances da Bélgica na partida Foram de bola parada Em lances de bola parada Principalmente buscando ali o Ananá O Ananá que ganhou a vaga titular Pra essa partida Tirou a vaga do Tillemans Ele que é um volante do Everton De 1,95m Então muitas vezes essas jogadas ensaiadas do Roberto Martins Eram buscando o Ananá como um homem alto Mas ainda assim com muita dificuldade Já Marrocos tinha algumas dinâmicas bem interessantes Pra atacar a Bélgica A primeira delas é pelo lado direito Que é o lado forte dessa equipe Com o Ziyech e com o Hakimi Ziyech meia do Chelsea E o Hakimi lateral direito do PSG A dinâmica funcionava muito bem Porque o Ziyech muitas vezes Atraia a marcação do Castanho Lateral esquerdo belga Pro Hakimi poder ultrapassar nas costas Tiveram algumas jogadas que o Marrocos Conseguiu utilizar essa dinâmica E conseguiu levar dificuldades Pra defesa da Bélgica Uma outra questão era do outro lado Do lado do Munier agora Do lado defensivo da Bélgica do Munier Porque o Munier muitas vezes ficava Meio isolado lá daquele lado Porque o Marrocos já tentava atacar pelo lado direito Atraia um pouco a marcação E o De Bruyne que teoricamente Fecharia a linha de meio campo pelo lado direito Nem sempre ele voltava Então o Munier se via em situações de 2 contra 1 Com certa frequência Teve um lance, por exemplo, no segundo tempo Em que o Ziyech vira a bola Lá pro Bufau Que tá bem aberto pelo lado esquerdo Ponto esquerdo de Marrocos E que o Munier tinha sido atraído Por uma infiltração do Nahri Então o Bufau recebe com muita liberdade Vai pra cima, corta E consegue finalizar com bastante perigo Apesar de no primeiro tempo O Marrocos não ter tido tantas chances assim No segundo tempo teve mais volume de jogo Conseguiu chegar mais vezes E foi premiado com um gol de falta Uma cobrança que foi cobrada direto ali O Courtois acabou sendo enganado ali Pela movimentação dos jogadores dentro da área Um lance muito parecido, inclusive Com um gol que tinha sido anulado Também de falta direta dos Ziyech No primeiro tempo de Marrocos Esse não foi anulado Porque não tinha ninguém em posição de impedimento Mas duas jogadas muito parecidas E depois do gol de Marrocos Que tava até merecendo Foi melhor do que a Bélgica A Bélgica tentou ir pra cima com tudo E continuou ainda com dificuldade de criar jogadas Não conseguiu criar E isso passa muito pela partida Que fez o Anrabat Aliás, o Anrabat Que não só essa partida Já tinha jogado muito bem contra a Croácia Quando praticamente anulou O Luka Modric Que é um dos melhores meio-campistas do mundo E hoje, dessa vez Ele anulou o Kevin De Bruyne Que também é um dos melhores meio-campistas do mundo Então o Anrabat fez dois jogos Contra dois meio-campos muito fortes E fez dois jogos impecáveis Jogou muita bola Ele que é aquele volante Que faz a marcação entre as linhas Marrocos defende no 4-1, 4-1 E ele é esse 1 Que fica entre as duas linhas Então ele protege muito bem esse espaço Dificultou muito a vida da Bélgica Como já tinha dificultado antes a da Croácia E vale destacar também Como um destaque individual A partida aos Iestes Iestes que é o grande jogador Dessa equipe de Marrocos Chama a responsabilidade Vai pra cima Conseguiu construir muita coisa Conseguiu ajudar muito Marrocos nessa vitória Marrocos ainda conseguiu fazer o 2x0 Na reta final Numa jogada de contra-ataque Eu disse que A Bélgica não conseguia criar muita coisa Depois de ter sofrido 1x0 E Marrocos estava sendo Levando perigo A Bélgica nos contra-ataques Num desses contra-ataques A Bélgica fez 2x0 Matou o jogo E foi a 4 pontos nesse grupo E vai pra última rodada Talvez como uma das favoritas A se classificar pra próxima fase Indo agora pra vitória da Croácia Por 4x1 pra cima do Canadá Num jogo em que a Croácia dominou Praticamente o jogo inteiro Começando pela escalação do Canadá Porque o Canadá mudou Em relação a estreia O Canadá que jogou a estreia Contra a Bélgica Com 3 zagueiros Veio com 2 zagueiros Só dessa vez Veio com uma linha de 4 Com o Alfonso Davies Na linha do meio campo Pelo lado esquerdo O Buchanan Na linha do meio campo Também pelo lado direito E uma dupla de ataque Kyle Laring e Jonathan David Ali como dupla de ataque O Canadá começou Com aquela mesma intensidade A partida Que tinha tido Contra a Bélgica E logo com 1 minuto Conseguiu abrir o placar Numa jogada Que é construída Pelo lado direito O Alfonso Davies Vem muito rápido Pelo lado esquerdo E aquela Antiga e velha jogada Do cruzamento Na segunda trave Em que os laterais Têm muita dificuldade De marcar Dessa vez Quem deixou a bola passar Foi o Ironovic Lateral direito da Croácia O Alfonso Davies Foi em cima dele Ele ficou totalmente Perdido no posicionamento O Alfonso Davies Conseguiu colocar A prenda no gol Com muita facilidade E aí nos primeiros 15, 20 minutos O Canadá Manteve essa mesma intensidade Conseguiu ali Dificultar o jogo Para a Croácia Mas a partir da metade Do primeiro tempo A Croácia começou A dominar E controlar Totalmente o jogo Passando muito Pela partida Dos meio-campistas Brozovic Que jogou muita bola Luka Modric Que é cracaço de bola E também do Kovacic Kovacic jogou muito bem Hoje Fazendo conduções de bola Do meio para o ataque Identificando muito bem Espaços no meio-campo Atacando esses espaços Foi uma partidaça Desse que para mim É o melhor Um dos melhores Tripés de meio-campo Dessa Copa do Mundo Então aos pouquinhos A Croácia foi conseguindo Dominar o jogo Controlar E era uma questão de tempo Para conseguir virar Fazer gols E conseguir de repente Virar a partida O que aconteceu Ainda na primeira etapa E é legal destacar Que esses primeiros Dois gols Da Croácia Nesse primeiro tempo Foram dois gols Atacando a mesma janela Que foi a janela Entre o lateral direito E o zagueiro Pela direita Do Canadá Entre o Alisson O Alistair Johnson E o Steven Vitória No primeiro gol Quem ataca esse espaço É o Cramaric A Croácia consegue Manipular esse espaço Atrai o Alistair Johnson Para fora Essa janela Fica muito grande O Cramaric infiltra E o Hutchinson Que é o volante De 39 anos Do Canadá Mostra que não tem Mais pique Para conseguir fazer Essas coberturas O Cramaric Acaba entrando Com muita liberdade O Hutchinson Não alcança O Cramaric Finaliza para empatar E o gol O gol é legal A gente falar Porque foi uma falha Clamorosa Do Camel Miller Zagueiro do Canadá E aí a gente tem que Entrar um pouco Para falar sobre Essa geração do Canadá Que é uma geração Que tem excelentes jogadores Do meio para frente Alfonso Davies Jonathan David O próprio Bill Cannon Enfim Kyle Lahren Que joga no Clube Bruges Da Bélgica Tem alguns bons jogadores Mas todos do meio para frente Do meio para trás Principalmente na defesa O Canadá é muito frágil Tem jogadores que jogam No futebol canadense Que é um futebol De nível muito mais baixo O próprio Camel Miller Por exemplo Joga no Montreal FC Que até atua na MLS Que é o futebol Dos Estados Unidos Mas é um time canadense O Alistair Johnson Lateral direito Que também joga No Montreal FC O Laria Que às vezes joga de ala Às vezes joga de lateral Atua no Toronto FC Que também joga na MLS Mas também é um time canadense Então são vários jogadores Que atuam Num nível competitivo mais baixo E aí o time sente muito Porque tem essas falhas Tem essas dificuldades defensivas Muito por conta Do nível competitivo Que os seus jogadores atuam Então foi uma vitória Maiúscula da Croácia Vence por 4x1 E se coloca muito bem Para conseguir se classificar Para a próxima fase E um último detalhe Cramaric Cramaric também jogou muito bem Se sentiu muito bem Jogando com alguém mais fixo Do lado dele Um 9 De um pouco mais de presença No primeiro tempo foi o Livaia No segundo tempo Entrou ali o Bruno Petkovic Que também tem essa característica E o Cramaric Se sentiu muito mais confortável Para jogar Jogou muita bola Fez dois gols E conseguiu ajudar Bastante a Croácia Indo para o último jogo do dia Em que a Alemanha e a Espanha Empataram por 1x1 Num jogo muito bacana Um jogo bem movimentado A Espanha veio com praticamente A mesma escalação Do último jogo Teve só uma mudança O Carvajal entrou ali Na lateral direita No lugar do Aspilicueta Enquanto a Alemanha Teve algumas mudanças Na escalação Veio ali no 4x2x3x1 Com o Gundogan Um pouco mais à frente No tripé ali Como meia central Até para fazer uma marcação Um pouco mais intensa O Schlatterbeck também perdeu Vaga na zaga Veio com o Kerr De lateral direita Então com isso O Sully voltou A jogar de zagueiro E foi um jogo Muito pautado Pela tentativa da Espanha De sair jogando por baixo E da pressão alta Mais forte Da Alemanha Foi assim Uma briga intensa O jogo inteiro Por essas duas questões A Espanha não abdicava Da sua forma de jogar De sair jogando de pé em pé De tentar Sair jogando aos pouquinhos Com passos curtos Usando busquetes Usando gado E a Alemanha Subindo com muita gente Para pressionar Tentar abafar essa série de bola E roubar a bola No campo de ataque E a verdade é que Durante os 90 minutos Ora a Espanha Levava vantagem Ora a Alemanha Levava vantagem Ou seja Ora a Espanha Conseguia sair trocando passos E pegava a Espanha A defesa da Espanha Desprevenida E outras horas A Alemanha Conseguia roubar a bola No campo de ataque Então foi um jogo Muito pautado por isso Os melhores momentos Da Espanha No jogo Onde ela conseguia Encontrar mais espaço Dentro do sistema Ofensivo alemão Era quando ela utilizava Ali o atacante central Que foi principalmente O Asensio Eles revezaram muito Ferran Torres Asensio Daniel Eles trocavam de posição Mas a maior parte do tempo Quem jogou mais centralizado Foi o Asensio E quando o Asensio Baixava para fazer Aquela questão do falso nove Que a gente já falou Até coloquei aqui No canal Já uma explicação Sobre essas movimentações De falso nove Em que ele saia da referência Baixava E aí com isso O Sully Vinha perseguindo ele Até a intermediária Ofensiva da Alemanha Até lá em cima mesmo Acompanhando Fazendo essa caça Fazendo essa perseguição E com isso Deixava espaço Nas costas do Sully E a Alemanha A Espanha aliás Conseguiu usar esse espaço Algumas vezes Teve um lance No primeiro tempo Em que o Asensio Atrai o Sully E o Daniel Ataca as costas E consegue criar Uma jogada perigosa Para a Espanha E teve um outro lance Também no segundo tempo Que a gente vai colocar Aqui de exemplo Em que o Asensio Atrai o Sully E ele próprio Consegue atacar as costas Então foi alguns momentos Ali interessantes Desse embate Dessa série de bola Não à toa O próprio gol da Espanha Sai de uma tentativa Da Espanha De sair jogando por baixo Não foi nem essa movimentação Do falso nove Foi de uma outra maneira Foi com o Gavi Aparecendo ali Nas costas da pressão Da Alemanha Mas foi dessa maneira Que a Espanha Conseguiu progredir E chegar lá na frente E aí o Morata Consegue se antecipar ali Em relação À zaga da Alemanha E consegue fazer O primeiro gol Da Espanha na partida Com isso O técnico alemão Hans Flick Ele coloca a Alemanha Ainda mais intensa No campo de ataque Até porque uma derrota Seria trágica Para a Alemanha Em relação à classificação Para as oitavas de final Então ele faz substituições Coloca o time Ainda mais ofensivo E coloca o Sané Em campo E o Sané Começa a encontrar Uma capacidade muito boa De passe Para o Muzialla Entrando na diagonal Tem alguns exemplos bacanas Em que o Sané Canhoto Jogando na direita Ele corta para dentro A linha de defesa A linha de defesa De grupos até aqui E os dois times Chegam com bastante capacidade Principalmente a Espanha De passar de fase Para as oitavas de final Do seu Copa do Mundo Música Música Legendas por TIAGO ANDERSON